Música O Juba, o idealizador do Mob Festival, não é mesmo Juba? Isso aí Bom, eu quero que você conte pra gente como que surgiu essa ideia de realizar um evento como esse Na verdade, nossa família está toda envolvida com turismo Então a gente cresceu no turismo e a gente sempre gostou muito de cruzeiro E a gente também sempre gostou muito de festa E a gente estava um pouco cansado de ir sempre pro mesmo tipo de evento, mesmo tipo de festa E aí num dos cruzeiros surgiu a ideia de fazer um evento no navio E aí pra isso a gente começou a se aprofundar e conhecer mais A gente passou dois anos pesquisando e estudando tudo do navio Como funcionava o check-in, como funcionava o abastecimento Como funcionava a parte alfandegária, a polícia federal Tudo que envolvia essa área de cruzeiros Aí depois que a gente percebeu que a gente aprendeu bastante coisa Que a gente sentiu como a coisa funciona, a gente se sentiu preparado Aí a gente fez um primeiro projeto piloto A gente fechou uma parceria com a Island Cruises E a gente pegou um navio que já estava praticamente metade vendido E a gente falou, vamos fazer um testezinho Aí a gente contratou alguns DJs Contratou até banda ao vivo E fizemos uma brincadeira que deu certo Aí serviu como primeiro um cobaia Aí a gente foi pra frente, crescendo E estamos onde a gente está hoje Mas como que você consegue reunir tanta gente bonita? A gente faz uma comunicação bem direcionada na verdade Acho que o público da música eletrônica já é naturalmente um público mais bonito É uma galera legal A gente tem um público também um pouco mais velho Do que as festas normais de música eletrônica Acho que isso ajuda A postura das pessoas acho que é um pouco diferente Mas eu concordo com você O público é bem legal A gente fica bastante satisfeito, bastante orgulhoso Por exemplo, no dia que o navio vai sair É muito rápido pra montar toda a estrutura, não é? É, a gente tem Isso até foi uma das razões pelas quais a gente teve que vivenciar A experiência do Porto de Santos, por exemplo Antes de fazer o navio Porque a logística é muito complicada Você pode pegar a melhor empresa que existe em eventos em terra E se ela nunca fez um evento em navio É uma coisa que ela vai ter uma dificuldade bem grande Só pra vocês terem uma ideia A gente tem nove horas pra montar toda essa estrutura que vocês viram Só que não são nove horas pra montar a estrutura Só a gente tem nove horas pra trazer o equipamento Pra liberar todo o equipamento na Alphandex, na Polícia Federal Colocar o equipamento no pier Montar o guindaste, subir no guindaste Subir pro navio Montar o navio Colocar a coisa funcionando É bem complicado A gente tem que contar com uma equipe bem profissional e bem grande, na verdade Agora conta pra gente os preparativos pra próxima edição É, a gente já tá com o navio fechado É uma novidade que tá vindo pro Brasil É um navio da linha Royal Caribbean Que é uma das mais luxuosas do mundo Vai ser um navio inédito chamado Virgin Map the Seas Esse navio aqui, como eu disse, são pra 1.720 pessoas O próximo é pra 2.400 E é luxo dos pés e da cabeça Vai ser muito legal Então tá certo Bom, agora eu vou deixar você curtir um pouquinho também Quem não veio esse ano O ano que vem pode aproveitar Porque realmente é a melhor balada do mundo E a gente continua por aí Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do Mob Festival O telefone, o site aqui na telinha pra você E você já sabe A gente continua por aí E você já sabe E durante o Cruzeiro vai estar acontecendo um ensaio Pra revista Loud E o Miro, estilista da Anifuto E agora nós acabamos de sair do navio Estamos indo em Conde... 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 Tchau, tá tudo muito bem 3, 2, 1 Pera Pera, tchau, se vem 3, 2, 1 Que onda, que onda Olhei na areia e fiquei louca Muito louca Você é tudo na minha vida O grande amor E uma das atrações aqui do Mob Festival é o... O grande amor O grande amor Estrela minha Tem que valer, valer, viver Tem que viver, viver, valer Tem que valer, valer, viver Tem que viver, viver